E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o que eu digo é Se você põe diamante, preparem suas carteiras Porque mano, muito esqui, cara, pouco tempo, pelo amor de Deus E sabe o que eu estou bolada? Porque eu sou um beck Baseado em R$4,00 Porque a gente botou diamante ontem E hoje teve Vocês tem noção, mano? Segunda-feira, não, sábado, sei lá que dia Daqui a pouco vai ter diamante royale, velho Embaralhou o bagulho, eu não vi onde que tava Gente, saiu essa esqui nova da raposa Da raposa maluca Como funciona esse negócio aqui? Tava aqui, tava ali E aí ele embaralhou as cartas? Como funciona isso? Parece que é assim, ó, eu giro uma Não, mas clica onde tava Não vai funcionar, né Rosane? Você acha que vai funcionar? Como jogar? Vamos ver como jogar É o seguinte, clique em uma carta para obter a chance de ganhar os pacotes Grifo e Raposa As cartas serão embaralhadas a cada virada Você também pode remover permanentemente Um prêmio de consolação para aumentar suas chances de ganhar Ah Então eu vou rodar Ah, e vai continuar com nove chances Ou seja, eu posso gastar infinito Ou eu posso remover, 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 remover Quatro, seis, oito, dez Aqui eu vou gastar mil diamantes para ter quatro chances Para ganhar dois Quanto você paga para ter permanente? Duzentos Aí eu removo um Aí eu removo outro Duzentos, mais duzentos, mais duzentos, mais duzentos Então mil, mais duzentos Mais duzentos, mil e quatrocentos de diamante Aí eu vou ganhar cada um por noventa e nove Vamos ver qual que vai sair mais barato? Eu vou remover e a Rosane vai rodar na sorte Nossa senhora! Rosane vai ser sortuda Vamos ver? A galera vai deixar o like e vai te ajudar Se você não viu o vídeo de manhã, mano, é insano É sobre os hackers do Free Fire Está o link na descrição, tá bom? Eu acho que vai estar Embaralhou Embaralhou Embaralhou, não vai estar Não, você não pediu o like Ah, aquela caixa de máscara É, mas vamos lá, confirma Vai, vou tentar mais uma Deixa o like aí agora Agora é a hora de deixar o like Todo mundo deixou um like Boas energias A primeira foi só para ter Aonde você acha que está? Deixa nos comentários onde você acha que está Que a gente vai ver Se vai estar ou não Isso, primeira, segunda, terceira filera Primeira, segunda, terceira coluna Vai Um, dois, três e... Aqui Confirma Eu acho que no... É, o jogo... Nossa senhora Nossa, segmento, eu ganhei Tenta você! Eu vou tentar do meu jeito Vamos ver qual sai mais barato Você gastou quanto aí? Duzentos já, né? É Eu vou aqui, ó Remover uma Beleza Remover uma Vou remover duas Remover duas Já gastei quatrocentos Vou remover três Vou gastar mil Beleza Vou remover outra Obrigado Vai estar nas duas últimas E agora? Quero só ter quatro chances Agora tem quatro Duas em quatro Já gastei mil Eu posso ficar nisso aqui infinito também Pago mais duzentos Porque se eu errar duas Era melhor ter pago duzentos Ou eu tento Paga duzentos Pago duzentos Paguei duzentos Beleza Agora é um e três Agora eu tenho que ganhar Um e três Não, eu só compro mais uma E aí depois eu ganho já É só sem cada um Ah, isso é verdade? Mais barato comprar mais uma Compre mais uma então Porque eu tava tentando fazer as contas aqui E dá pra você gastar bem mais Dá pra gastar bem mais E posso errar todos, né? É O ritmo, beleza? Já tinha, já Ótimo Agora, sem cada uma Agora não tem como Confirma Obrigado pela minha skin Se você esconder a minha skin, irmão Tá bom Já pensou, Rosane? E aí? Tá vendo? Eu poderia não ganhar nunca Ótimo, ganhei Assim, eu gastei no total Mil e seiscentos Mil e seiscentos ou mil setecentos Mil e seiscentos diamantes Você acha que com mais Você gastou quantos? Duzentos já, né? Já gastei duzentos Não dei nada Aqui com mais Sete tentativas Você ganha uma? Deixa o like então Estou todo mundo deixando like Eu preciso ganhar pelo menos Você vai tentar sete? Vou tentar Vai sair mais caro, hein? Depois se você pagar tudo Vai ser caro, eu acho, hein? Confirma Vixe Ela fica mudando muito de lugar Onde você acha que tá? Aqui, ó Vixe Vai tá aqui agora Mas a gente tá fazendo conta de quanto tá indo, né? Não tem como? Eu acho que não tem como Tenta a última Vocês acham que tem como? Quem acha que tem como? Deixa o like A última não é pra você tentar É pra eu tentar Ah, então tenta você a última Se eu viciar Ficar rodando coisa Nossa senhora, é impossível Mas ela é impossível Quanto eu já gastei? Buxitada Você tá gastando todo o dinheiro, Rossani Quase! Mano, eu acho que assim Ela não tá em lugar nenhum Quando você clica Ela aparece em algum lugar É, pode ser Meu Deus Rosane é maluca Rosane é maluca! Eu só ganho comida de pet Você tinha 6k de diamante, né? Eita Como eu fiz isso? Eu bloquei o jogo Agora compra Quanto dinheiro você gastou nisso? Eu não sei Confirma Comprou tudo junto de uma vez? O jogo já te roubou Todo o dinheiro? Nossa, ainda ganhei A que eu não queria antes Achei que eu tinha ganhado já Meu, quanto que você gastou aí, Rossani? Vamos fazer as contas? Eu comecei com 6 mil Histórico Vamos fazer as contas aqui Digamos que você comprou todas São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, certo? 600 2.800 diamantes Quase 3 mil diamantes Saiu muito mais caro Pô, realmente a skin é muito linda, cara Se comprar tudo de uma vez Eu acho que vale a pena até Pela beleza da skin Saiu mais barato do que as skins do Diamante Royale E ultimamente as skins do Diamante Royale Estão bem zoadinhas Mas é bem maneiro É legal, gostei A sua vez é a máscara? Ah, o cabelo é só com capacete Nossa, mentira Por que que gruda, mano? Mas combinou com esse cabelo aí, ó Combinou, mas cadê a minha máscara? Aqui, a máscara já vem com o cabelo Por que que gruda, velho? Esse cabelo é da hora, velho Ah, mas tudo bem, velho Ah, mano, eles podiam ter desenhado, hein? Vamos de parte de arranqueada agora, então? Queria agradecer a todo mundo que deixou o like Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal E bora de partidinha, Rosane Você tem rabo? Tem, mas ele tá no lugar errado, ó Oxi Ih, Rosane O que? Meu Deus do céu O que? Eu não vou falar nada O que? Eu não vou falar nada Que que foda Não, não vou falar nada Deixa eu ver Deixa eu olhar esse rabo de novo Hã? Eu vou olhar esse rabo de novo E depois eu vou te mostrar Alguma coisa O que? Ih, rapaz Deixa eu ver se é isso mesmo Porque se não for Eu sou um idiota Olha aí, ó Se for Tô assustado Por quê? Espero que não tenha hack, né? Tá cheio de hack esse jogo Ah, mano, eu criei esses paraquedas aqui, ó Esse paraquedas é muito louco, mano Porque ninguém vê paraquedas, né? Pra que eu gosto de ir com paraquedas? Você só usa paraquedas uma vez no jogo? Ninguém vê esse é um paraquedas Só você Daqui a pouco a Garena faz um paraquedas Que já vem com balas Nossa, eu tô de fama sem estoque Meu Deus, não dá não, né? Você deitou ele? Não Opa Eu tô vendo Vem pra cá Tem uma casa amarela Vamos voltar e pegar ele Pra gente não ser pegou Pelas costas Tô invadindo nossa casa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, ó Calma aí que eu tô com a vida Cadê o do dele? Tá vindo Tô mesmo no corredor, cara Mas você é uma anta, hein? Por isso que o pessoal usa hack Vai ser burro, hein? Tô brincando Vamos lá, Rosane, onde tem gente? Lá em cima? No mapa Se você ver alguém matando Dois caras de SVD Headshot e hack O que mandou aquele? Onde? Tá no chão Tô tomando tiro da... É da casinha? É, toma 150 Ah, esse mesmo só que você quebrou o gel Vem aqui, vem aqui Mas não deu pra ver ele Cadê o do desse cara aqui? Não é ele, será? Pode ser Mas o que ele já tá fazendo aqui tão longe? Atravessou aí, o outro tá esperando o outro Vamos ver se a gente consegue pescar, maluco O outro ficou, o outro ficou Rosane lá atrás Luteando Ele se viu debaixo da casa dos peixes ali? É Deve tá atrás ali Acho que ele pode ter corrido É, mas pode ter saído de lá já Nossa, perto que eu acertei um de 150 nele Eu tô 3-3 aqui Ah, cadê ali, cadê ali 1, 2, 3 e vai Eu tenho outro em cima Camper, camper, camper Tá, eu pego do camper Eu dei dano nele Meu Deus Para de teletransportar, cara Mano, como teletransporta, velho Tá correndo? Tá negativo Ele desceu? Ali, ó Tomou 150 de trás Ah, meu Deus Deitei um Vem, vem, vem Ah, botei gel aqui Pode levantar já, hein Levantou Deitei um Nice Coletinho novo, obrigado Ih, né Vou ter que trocar sniper Nossa, 2 HS Deitou? Deitei, deitei O outro tava lá na frente, na gel Sério? Então mata ele Ali, ó Deixa ele passar, não Eu vou avançar Mor, tá andando Eu vi, eu vi, eu vi Botou gel Tô vendo Vou chegar aqui rasgando eles Eu dei vários danos de 20 Pronto Sabia que não ia dar tempo dele fazer Ou ele fazia uma Ou ele fazia a outra Tá na gel, né? Tá O senhor eu dei 150 nele Vou quebrar Tá Caiu Mor, 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 costa Tá na gel Pera, pra onde? É aqui em cima No 300 Achei Achei? Não, tá atrás da árvore ali Na árvore já Na primeira ou na segunda? Não sei se tá mais perto Tá negativa, tá negativa, amor Tá em cima Tá no 330 Caramba, aqui, ó Lagadaço Tem outro, tem outro Tem outro Nossa, borra, Zane O maluco voou pra trás Era ele que eu tava vendo Só mais três, né? Achei dois lá embaixo Deitei um lá embaixo Vou deitar o segundo Matei um O outro tá dentro da casinha Com 50 de vida Só falta ele? Só falta ele, né? Casinha de dois andares lá Vou ter que descer Agora vai ser um bagulho treta Não, mas só tem um Tá lá 105 Morto Ué O outro morreu pro gás, eu acho Que você tava vendo Que gameplay Insano, meu irmão E as isquinhas Nossa, lindo demais Bate aí Bate aí Lindo demais, Zane Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Queria o like de vocês aí, tá bom? Um beijo a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí depois devolvem Deus pra nós É que eu vou ficar com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente